Joe Biden completou um ano como presidente dos Estados Unidos. O democrata mostra vontade para cumprir promessas de campanha. Mas onda de incertezas prejudica o avanço de um governo que só foi eleito por rejeição ao adversário durante Trump. A repórter Elual Orazem traz mais informações sobre o caso. O presidente Joe Biden completa um ano na Casa Branca, mas não tem motivos para comemorar. O democrata concluiu seu primeiro ciclo de 12 meses no poder com aprovação média de 48,9% da população. A segunda pior da história, atrás apenas de Donald Trump, seu antecessor direto, que chegou ao final do primeiro ano de mandato com média de aprovação de 38,4%. Marcado pela dualidade, o primeiro ano do governo Biden ostenta uma baixíssima taxa de desemprego, de 3,9%, mas perde o brilho com a inflação alta, de 7%. Com isso, a impressão que a população estadunidense tem da economia não é das melhores. E o resto do mundo olha com desconfiança para a movimentação financeira do país. Toda cautela é pouca, parece evitar manobras bruscas, como a retirada das tropas do Afeganistão em 30 de agosto de 2021. O evento derrubou a reputação de Biden dentro e fora do país. Eleito como agenda progressista, Biden, acenou ambientalistas, imigrantes e minorias com promessas de campanha. Segundo a plataforma PolitiFacts, que acompanha o desempenho presidencial dos Estados Unidos, o democrata já cumpriu 16% das 99 promessas que fez e outras 3% estão bem encaminhadas. Por enquanto, o chefe da Casa Branca ainda não quebrou nenhuma de suas promessas, mas reconheceu que algumas propostas são difíceis de se colocar em prática sem o apoio do Congresso. O problema e o perigo, segundo os especialistas, é que a tímida popularidade de Biden escancara que sua eleição não aconteceu exatamente por apoio à plataforma e plano de governo, mas por rejeição ao adversário republicano. E a maioria dos problemas que eu acho que o presidente Biden está enfrentando é que você tem uma parte do Partido Democrático que está realmente empurrando para políticas progressivas, e a maioria dos americanos não está sentindo isso. E tem muitas razões diferentes por que as pessoas votam por Biden. A maioria das coisas foi que ele não foi o presidente Trump. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.